Estudo do Evangelho de Jesus, o livro de Lucas. Capítulo 20 de Lucas. Aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando ao povo no templo e anunciando o Evangelho, sobrevieram os principais do sacerdote e os escribas com os anciãos. Jesus incomodava muita gente porque ele ensinava e vivenciava o que ele ensinava. E ele colocava as pessoas para pensar. E as pessoas que dominam as multidões não querem que as pessoas pensem. E Jesus colocava uma parábola que fazia com que eles pensassem sobre aquilo ali. Como a parábola eles não decifravam prontamente, aquilo era um motivo de debate por longos dias, horas. Todos os encontros deles, eles lembravam aquelas parábolas e cada um dava a sua interpretação. E o interessante da parábola é que cada um interpreta do seu jeito. Por isso, incomodava tantos aos anciãos porque eles não conheciam as técnicas de montar as parábolas. E falaram-lhe dizendo, dizem-nos, com que autoridade faz essas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade? E respondendo ele, disse-lhes, também eu vos farei uma pergunta. Dizem-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? Sempre eles juntavam em conselhos os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos. Juntavam ali grupos de 10, 20, 30, 50, sei lá quantas pessoas, mas um grupo de pessoas para discutir como eles iriam botar Jesus contra a parede. Chegava uma brilhante ideia de fazer essa pergunta, essas duas perguntas, e Jesus sozinho, no meio daquela multidão, mas portador de uma sabedoria incomparável, faz uma pergunta que lhes mata toda tentativa de prejudicá-lo. Quando ele pergunta se João fazia o batismo pelo céu ou pelos homens, ele colocava-os entre a cruz e a espada. Mas num beco totalmente sem saída, porque como que eles iriam responder a uma pergunta tão capriciosa? Tão bem orquestrada? Porque qualquer que fosse a resposta, eles passariam por maus bocados. Vejamos. Eles eram tão capciosos, tão maliciosos, que eles sabiam medir a resposta, e sabiam que se dissessem que era do céu, a resposta de Jesus estaria pronta. Então por que não acreditaram nele? Por que vocês não seguiram os ensinamentos de João Batista? E se disser que era do povo, que era o poder dos homens que ele fazia os seus batismos, eles, logicamente, que o povo iriam se enfurecer, porque o povo acreditava que João era um profeta. Uma resposta ou outra os complicavam, então o que eles dizem? E responderam que não sabiam de onde era. Esperando que Jesus lhe desse a explicação, mas Jesus lhe dá uma resposta que eles não esperavam. E Jesus lhe disse, Tampouco vos direi com que autoridade faço isso. Se ele não... Se ele disse que ele não tinha autoridade, não diria com qual a origem da autoridade dele para fazer tudo o que ele fazia, ele iria continuar fazendo, já que vocês não me responderam, eu continuo fazendo o que eu estou fazendo. Se vocês não têm sabedoria para me responder, ou não têm coragem, então eu continuo fazendo o que eu tenho que fazer. E eles ficavam, logicamente, cada vez mais enfurecidos, possessos com Jesus. E muitos ficam até hoje. Por incrível que pareça, tem espíritos que estavam lá com Jesus, conviveram, assistiram todas aquelas cenas, e ainda insistem em perseguir Jesus. Como não podem perseguir o Jesus, perseguem os seguidores de Jesus. Mas o momento deles despertarem para Deus virá. E esse momento, ao chegar para despertá-los para uma consciência superior, farão muito pela humanidade. E começou a dizer ao povo esta parábola, Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E logo eles perceberam. Deus enviou Moisés. Moisés trouxe-nos até as portas de Canaã e Josué completou a viagem de Canaã à terra prometida. Assim eles entendiam. Aqui podemos plantar, produzir, criar o nosso reino, o nosso povo. Não é assim? Vejamos. E no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem os frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram no vazio. Assim faziam com todos aqueles profetas que se destacavam e cobravam deles um produto melhor do que deveria ser feito, algo mais além do que aquilo que eles faziam. E tornou ainda a mandar outro servo. Mas eles, espancando-o também a este e afrontando-o, mandaram no vazio. De novo, vem outro enviado, tenta mostrá-los o caminho do amor, da paz, tenta mostrá-lo o caminho da solidariedade, espancam-no e volta vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo-o também a este, o expulsaram. Mais uma vez, não aceitam a proposta do rei, desse homem dono da vinha, de pagarem o que lhe era devido a pagar. E disse o senhor da vinha, Que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o o respeito. Mas vendo-o, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo, Este é o herdeiro, vinde, matem-o-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Aqui eles ficaram furiosos, porque eles perceberam que exatamente Jesus estava falando deles. E eles tentavam matar Jesus, o filho de Deus. Lançá-lo fora da vinha. Levaram-o para fora dos muros da cidade e crucificá-lo. Exatamente o que eles estavam planejando fazer. Enquanto Jesus demonstra conhecer os pensamentos deles, demonstra saber o que eles estavam pensando, eles então começam a enfurecer-se. Então ele pergunta, o que fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá esses lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo isso, eles disseram, não seja assim. Mas eles eram tão incipientes nesse momento, sabendo que Jesus tinha a presciência dos fatos, já tinha provado por mil modos que ele tinha clarividência, que ele via o futuro, via o que ia acontecer. E eles tentavam afrontar Jesus do mesmo jeito. A todo momento eles queriam mostrar que eles eram mais do que Jesus. não sendo. Mas ele olhando para eles disse, que é isto? Pois, que é, está escrito. Mostrando para eles que eles tinham que prestar atenção no que estava escrito nas escrituras. Eles sabiam de cor, mas não liam com o coração, liam apenas com os olhos. e ler as escrituras sagradas apenas com os olhos, apenas com o raciocínio cartesiano. Não vai dar certo. Ao lermos as escrituras sagradas, temos que ler com o raciocínio quântico, com o raciocínio relativo. Tudo é relativo. Mas, por serem muito relativos, por serem muito quânticos, por serem muito vibracionais, eles são reais. Eles acontecem. Eles interferem na nossa vida. Eles modificam o nosso destino. A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Mais uma vez, Jesus mostrando que eles estavam rejeitando a palavra de Deus, rejeitando o Senhor. E ao rejeitar o Senhor, se comprometiam, ficariam em situação, mais delicada para os futuros que os vinham, para os futuros que abririam-se-lhe diante deles. E eles perceberam perfeitamente a lição. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar a mão dele naquela mesma hora. Mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles disseram esta parábola. sabiam, perceberam. E a parábola estava sendo colocada exatamente para que eles refletissem e parassem com a ideia de matar o Cristo de qualquer maneira. Mas eles não paravam. A ideia deles era fixa em eliminar Jesus que agia para vos esclarecer. e trazendo-o debaixo do olho mandaram espias que se fingiam de justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do governador. ficaram monitorando cada passo de Jesus. Sempre alguém espiando, sempre alguém tramando. E as palavras tentavam fazer da vida do mestre o inferno. Mas ele dava com aquilo ali tranquilamente. Conhecia cada um, sabia de cada ato. Imagine um ser com todas as percepções psíquicas possíveis capaz de ouvir o que você estava falando até mesmo a centenas de metros de distância ou talvez até quilômetros de distância. Ele tinha a presciência dos fatos. A onipresença. E perguntaram-lhe dizendo Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente e que não consideras a aparência da pessoa mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Hipócritas. Chegavam elogiando para dar a facada. Chegavam elogiando para tentar enredar o mestre no engordo da exacerbação do ego para lhe pegar em uma fraqueza humana. Mas Jesus não era humano ele era sobre-humano. Era um espírito puro que reencarnou entre nós com toda a sabedoria do mundo e com toda a percepção dos fatos e das pessoas. vem a pergunta é nos listo dar tributo a César ou não? Essa resposta poderia colocá-lo contra o povo ou contra o César. E contra o povo ou contra o César seria uma situação delicadíssima naquele momento que você poderia ser esmiuçado ali pela multidão. Mas vejamos. E entendendo ele e a sua astúcia disse-lhes Por que me tentais? Acha que eu não vos conheço? Enquanto formulava essas perguntas eu já sabia o que vocês queriam de resposta. Mas tome a resposta que vocês precisam. Mostrai-me a moeda de quem tem a imagem e a inscrição. E responderam eles disseram de César Disse-lhe então Daí pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Acabou o problema. Se você não paga o imposto ao Estado o Estado não tem como se manter. Então o Estado precisa do imposto. Se você não paga o seu dízimo se você não ajuda o seu templo religioso o templo não tem como se manter. Então você tem que entender que é justo pagar o imposto que devemos ao Estado e é justo ajudarmos a igreja a se manter. O templo a se manter. Mas não é manter as pessoas que vivem as expensas do templo. Portanto ele dizia que lá no templo não poderia fazer esse covil de ladrões calvície de salteadores porque as pessoas queriam tirar lucro com o templo. Você tem que manter o templo mas as pessoas tem que trabalhar para se manter. E aí você tem que saber dar os impostos a César e tem que saber dar a contribuição a Deus com a sua sabedoria seguindo os trâmites da lei e não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e maravilhados da sua resposta calaram-se. Daquele ficar de boca aberta né? Ahn? Ahn? E chegando-se alguns dos saduceus que disseram não haver ressurreição perguntaram-lhe. Olha a capciosidade a astúcia e também uma certa hipocrasia porque vocês não acreditavam na ressurreição para que vai fazer essa pergunta para o mestre? Dizendo Mestre Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer tendo mulher e não deixar filhos o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve pois sete irmãos o primeiro tomou a mulher morreu sem filhos. e o segundo e o terceiro também tomaram a mulher e igualmente os sete todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último depois de todos morreu também a mulher. Portanto na ressurreição de qual deles será a mulher? Pois que os setes por mulher a tiveram. Mulher perigosa é essa, né? Sete irmãos sete casam com elas todos morrem e ela morre por último. Com quem ela ficará no reino dos céus? Com quem ela vai ficar no dia da ressurreição se ela casou com os sete? A doutrina espírita responderia assim com aquele a quem ela ama aquele que a verdadeiramente ama porque no mundo dos espíritos aqueles que se amam continuem a sua vida planejando as próximas reencarnações. Certo? Mas aqui não vai abordar a reencarnação vai abordar a vida no mundo espiritual. Também do mesmo jeito no mundo espiritual nós vamos estar junto daqueles que amamos e respondendo Jesus disse os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento nós aqui na terra nos casamos mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos nem aonde casar nem ser dados em casamento e aí ele já coloca eles que for no mundo vindouro e a ressurreição dos mortos mas você tem que ser digno de estar lá nesse mundo de paz nesse mundo de realizações então aquele que estiver digno de estar no mundo de paz de realizações vejamos não casa e nem precisa ser dado em casamento porque já não podem mais morrer pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus sendo filhos da ressurreição então se você chegou a ressurreição verdadeira você desencarnou verdadeiramente você não tem mais esse compromisso de casar de ser marido esposa todos são irmãos todos são filhos de Deus todos são aprender a viver como irmãos isso no estado mais elevado de consciência no estado mais elevado de aperfeiçoamento do espírito quando o espírito entende que as coisas desse mundo são desse mundo que nós temos que buscar as coisas do céu as coisas do espírito enquanto estivermos apegados às coisas desse mundo lutaremos uns pelos outros uns com os outros em busca de alguma coisa que não nos pertence verdadeiramente mas constos das nossas plenitude de liberdade espiritual constos da nossa filiação divina constos da nossa responsabilidade perante o pai agiremos como irmãos no auxílio a todos no auxílio ao engrandecimento de nossas almas de nossas ações e que os mortos vão ressuscitar também o mostrou Moisés junto da Sarsa quando chama ao Senhor Deus de Abraão e Deus de Isaac e Deus de Jacó ora Deus não é Deus de mortos mas de vivos porque para ele vivem todos aí nós temos que entender quanto Deus não é Deus de mortos porque para ele vivem todos a nossa vida é para dedicarmos amor a Deus a nossa vida é para entendermos sermos gratos a Deus temos que ter gratidão a Deus compreender a missão divina compreender a lição de amor de Deus e aprendermos a sermos bons melhores e sermos aqueles que cultuam que edificam o evangelho do amor em nossos corações que cultuamos e edifiquemos o evangelho de amor em nossas vidas aprendamos pois a construir aprendamos pois a edificar esse amor e assim faremos por onde está cada vez mais abertos ao amor a paz e a fraternidade Deus é Deus de vivo porque seja no corpo físico seja no plano espiritual você está vivo seja no corpo físico seja no mundo espiritual você existe como ser filho de Deus que deve amar e procurar conquistar a paz em si mesmo e ver sempre como ver-se sempre como filho de Deus e quem é filho de Deus deve trabalhar para a luz deve trabalhar para o bem em respondendo alguns dos escribas disseram mestre disseste bem perceberam que a resposta era compatível era coerente não tinha como pegá-lo e não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma e ele lhes disse como dizem que o Cristo é o filho de Davi visto como o mesmo Davi diz no livro dos salmos disse o senhor ao meu senhor assenta-te a minha direita até que eu ponha os teus inimigos pois cabelo de teus pés se Davi diz ao senhor ao meu senhor quer dizer ele está mostrando para nós que Davi o chamava de senhor se ele o chamava de senhor como ele era filho de Davi se Davi lhe chama senhor como é ele seu filho e ouvindo todo o povo disse Jesus aos seus discípulos guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam as saudações das praças e as principais cadeiras das sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes que devoram as casas das viúvas fazendo por pretexto largas orações estes receberão maior condenação cuidado com esse fermento cuidado com os escribas eles conhecem a lei mas não a interpretam com o coração interpretam segundo seu ponto de vista interpretam segundo as suas ações nem sempre muito boas portanto nós devemos procurar ouvir a voz do coração toda vez que nós estivermos tentando interpretar as escrituras logicamente que a gente comenta aqui aquilo que a gente está lendo aquilo que a gente está entendendo daquela época e nós não estamos condenando a ninguém até porque todos que tiveram o privilégio de estar perto de Jesus por alguns minutos que fossem hoje eles só reencarnam em missão na terra missão de amor missão de redenção para a humanidade por mais que estejam perdidos nas tubulhões das trevas exteriores no mundo espiritual serão esclarecidos e ao receber o influxo do amor divino reencarnam em missões gratificantes para seus espíritos e para a humanidade fica aí o convite vós que estiveste ao lado do Cristo vinde para seara do Senhor entrai para o seu redio e saibai seguir a voz do bom pastor que os convida ao amor a paz e a fraternidade não importa que raça em que etnia você estava encarnado naquela época e em onde você vai encarnar hoje lembre-se de ser fiel a Deus a Jesus para que nós sejamos todos mais felizes que porque para sermos mais felizes temos que extinguir dos nossos corações todo ódio todo ressentimento e aprendermos a agir e a seguir com fé e determinação os ensinamentos do evangelho que Jesus nos abençoe nos ilumine e nos dê força para continuarmos o nosso trabalho de redenção espiritual para todos nós